Um jogo com muita qualidade técnica, qualidade tática e jogo coletivo aqui na Arena do Corinthians. O Corinthians ganhou e mereceu ganhar. Fez um gol no primeiro tempo e um gol no segundo tempo, 2x0. Mas o Atlético Paranaense também brigou para ganhar. O Atlético Paranaense tomou um primeiro gol na primeira etapa, no segundo tempo até 25 minutos. Teve três chances para empatar e não foi feliz na finalização. Aí o Jadson numa cobrança de falta, falha geral do sistema defensivo do furacão. A bola passou por todo mundo e entrou. A vitória é justa, coloca o Corinthians lá em cima no bolo para brigar pelo título e também pela Libertadores. Vejo muita evolução na equipe corintiana.